Item 12, processo 27.11961-1988-93. Pedido de reconsideração interposto pela RAPU geração SA, em face do despacho 3.415 de 2013, que indeferiu o pleito de enquadramento do aproveitamento hidrelétrico Lobo, como PCH, e arquivou o pedido de alteração do regime de exploração dessa usina para produção independente de energia elétrica. O diretor relator, doutor José Giroza, informa que há pedido de sustentação oral. Contra o despacho 3.415 de 2013, por meio do qual foi indeferido o pleito de enquadramento do aproveitamento hidrelétrico Lobo, com PCH, e arquivado o pedido de alteração do regime de exploração dessa usina para produção independente de energia elétrica, a RAPU geração interpôs pedido de reconsideração, no qual asseverou que o aproveitamento hidrelétrico Lobo é, tecnicamente, uma PCH, posto que seu reservatório é comprovadamente de uso múltiplo desde a sua Constituição. Alegou que essa usina se enquadra como PCH desde o início dos primeiros critérios jurídicos existentes para esse tipo de regime, de modo que não é reconhecimento dessa característica, importa em grave violação dos princípios da isonomia da realidade. Ressaltou também que a área do reservatório da usina é utilizada para lazer em relação à criação do Parque Municipal de Cachoeira do Saltão. Também está relacionada às atividades acadêmicas, dada a presença de centros universitários. É também explorada por condomínios residenciais e clubes de recriações. Além disso, tem aspectos de preservação ambiental. Salentou que a diretoria da ANEL possui competência regulatória para adotar critérios outros que não aqueles constantes na Resolução 652, com vista à definição sobre o determinado aproveitamento de hidrelétrico que possui características de PCH. Ponderou ainda que a usina, por ter sido implantada há quase oito décadas, merecia um tratamento específico e excepcional. Destacou, com base em citação de decisões relativas, a aplicação parcial da Resolução Normativa 165, que o colegiado, sem proceder a qualquer alteração normativa, já afastou em outros momentos a aplicação de dispositivos expressos e vigentes quando da análise de casos concretos, com o objetivo de melhor adaptar a lógica do ordenamento jurídico com a situação que estava sendo apresentada. Manifestou também o entendimento que a flexibilidade da aplicação da norma regulatória, analisando-se caso a caso, com base de sólido fundamento, confere observância a princípio da isonomia e fez ressalvo que são vinculados os pedidos de conversão em regime de exploração e enquadramento da usina com PCH. Em 11 de 11 de 2013, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Tem sugestão? Então, a sustentação é feita pelo Dr. Rafael Janics, representante da empresa Ratu de Ração Externa. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor secretário-geral. Bom dia, procurador. Esse caso foi bem relatado pelo diretor-relator, Dr. Jurosa. A usina Lobo, ela entrou com o pedido de enquadramento como produtor independente e enquadramento especificamente com PCH. Segundo, a possibilidade dada pelo artigo 20, pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 20, da Lei 10.848 de 2004, que foi uma introdução legislativa realizada pela Lei 11.4848 de 2007. Essa anel chegou a regulamentar essa questão apenas pela Resolução Normativa 467 de 2011. foi quando a Aratu Geração ratificou seu pleito de enquadramento como PCH, alterando seu regime jurídico, então, de concessão de serviço público para produção independente. Vale lembrar que a usina Lobo, ela é uma usina instalada em meados de 1935, ou seja, há 80 anos. Incorporada pela CESP, primeiramente, e posteriormente pela Electro, e devido à desverticalização dos ativos da Electro, ela foi adquirida pela Aratu Geração, que hoje pleiteia o seu enquadramento. O artigo 3º, ele tem como norma que os empreendimentos possíveis de serem enquadrados como pequena central hidrelétrica devem obedecer, primeiro, a legislação de 1 a 30 megawatts, e segundo, reservatório de 3 quilômetros, critério esse criado pela própria Resolução 394, e trazido depois pela 652 de 2003. O artigo 4º da 652, caso não seja observado essa questão de reservatório a 3 quilômetros quadrados, que é o caso da usina Lobo, traz duas possibilidades de serem, então, enquadrados. Uma, cálculo de inadequação, na qual a Lobo não se enquadra. E a segunda possibilidade, que o reservatório seja comprovadamente baseado, sua dimensão seja comprovadamente baseada em outros fins que não somente o da geração elétrica na sua origem. E é essa questão, restritiva e literal, que a Aratu Geração hoje combate. O que se pede aqui, da Aratu Geração, é uma observância por essa diretoria da sua competência absoluta e originária. Observância essa, aqui não se discute direito adquirido de regime jurídico. Como talvez apontado, não se discute um regime jurídico, nem um direito adquirido antigo. Existe, sim, uma competência absoluta dessa diretoria para aplicar ao caso a realidade concreta do fato. Estamos aqui em um fato de uma usina antiga, múltiplo uso comprovadamente nos autos, pelo menos 60 anos, que realmente não conseguiu comprovar o seu uso múltiplo na sua origem. Ou seja, o dimensionamento do seu reservatório há 80 anos atrás, o seu uso múltiplo. Realmente foi impossível de ser comprovado devido a várias circunstâncias. Entre elas, eu digo aqui a impossibilidade de documentar o porquê. Por inexistir nessa época o conceito do uso múltiplo. Simplesmente por isso. O conceito do uso múltiplo é um conceito criado e vindo lá pelos meados dos anos 60. Existia, sim, no Código de Águas, e isso a gente trouxe, um conceito social do reservatório. O reservatório tinha um conceito social, deveria ser usado para outros fins, mas a geração era a prioridade na época. Não existia um conceito de uso múltiplo. É realmente impossível dizer, comprovar, que 80 anos atrás existia um uso múltiplo. O dimensionamento do reservatório foi utilizado para esse fim? Não foi. Não sei. Não dá para comprovar. Realmente. Então, o que se pede aqui é que essa diretoria, na sua competência absoluta e originária, como bem salientado pelo relatório do diretor-relator, já efetuou, a gente trouxe precedentes utilizados por essa diretoria, onde a norma foi preservada, mas a sua adaptação, a adaptação ao caso concreto foi utilizada. Então, afasta-se relativamente alguns itens da norma para se adaptar ao caso concreto. É isso que se pede. O princípio é esse da realidade, que já foi utilizado por essa diretoria, como mostrou, já foi utilizado em voto do diretor-relator Julião na audiência pública de 81, já foi utilizado, inclusive, pela Procuradoria Federal do Ministério de Minas e Energia, no parecer 388 de 2011. Trata-se, então, portanto, senhores diretores, de uma obrigação impossível. Como se comprovar? É uma obrigação impossível. Não existe o conceito jurídico de múltipluso. Então, não tem como provar o múltipluso há 80 anos atrás. É uma obrigação impossível, juridicamente conhecida como obrigação impossível. Isso, então, pede, sim, uma ressalva, pede, sim, uma ponderação por parte dessa diretoria, para que ela considere esse caso específico, as usinas antigas, para se preservar, sim, o princípio da isonomia, para se preservar, sim, o princípio da realidade, para se preservar, sim, a razoabilidade e aplicar, então, o enquadramento a uma usina, que é, há mais de 60 anos, considerada como uso múltiplo do seu reservatório. E é, tecnicamente, considerada uma PCH. Só que não se enquadra em critérios criados em 2003, critérios objetivos criados em 2003. Vale até ponderar, senhores diretores, que a resolução anterior ao 652 de 2003, a 394, criava uma possibilidade dessa diretoria analisar, não existia esses critérios objetivos, criava a possibilidade da diretoria analisar caso a caso. O que se pede é isso, é que analise caso a caso. Essa diretoria já, em outros momentos, o fez, sem afastar a norma, mas adaptando a realidade, ao ordenamento jurídico, à realidade dos fatos. O que se espera, então, senhores diretores? É uma interpretação da norma, segundo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da realidade, sim. Para que o tratamento seja idêntico a usinas iguais, tecnicamente, que hoje conseguem ter um enquadramento de pequena central hidrelétrica, o que a UAH-Lobo busca. Vale dizer, inclusive, que o critério técnico criado por essa usina, acima de 3 km², na demonstração de que seu dimensionamento é originalmente baseado em uso múltiplo, é possível, de 2003 para frente, é razoavelmente possível. Na verdade, é um critério prático. Tecnicamente, o critério é seu uso múltiplo, e o uso múltiplo ela é. A importância é o seu uso múltiplo, e o uso múltiplo, repito, a usina Lobo tem há mais de 60 anos e é comprovada. Ela não conseguiu comprovar, sim, que foi dimensionada há 80 anos atrás para tanto. O que não altera o fato de que ela é um uso múltiplo. Então, pede-se que essa diretoria pondere a realidade, observe a competência absoluta que ele tem, para analisar esse caso, segundo o ordenamento jurídico e os fatos concretos. Obrigado. Procuradoria. Em que pese a tese do agente, a Procuradoria não identifica qualquer permissão normativa capaz de enquadrar a usina como o PCH. Trata-se de recurso tempestivo encaminhado via carta em 31 de 10 de 2013 e protocolado na ANEL na mesma data. Com o propósito de auferir os benefícios estabelecidos nos parágrafos 1º e 5º do artigo 26 da lei 9427 de 96, ou seja, o direito de desconder a tarifa de uso e comercializar energia com consumidor especial, a Aratu geração solicitou na forma concomitante a alteração do regime de exploração de aproveitamento de hidrelétrico-lobo e o enquadramento dessa usina como PCH. O dispositivo legal, acima mencionado, aplicável ao aproveitamento de hidrelétrico-lobo exige a observância de três requisitos. Ter a capacidade instalada superior a 1 megawatts, limitada a 30. Ser explorada em regime de produção independente e possuir características de PCH. E é nesse último requisito que reside a controvérsia do recurso aqui apreciado. A ANEL, no âmbito da resolução 653, estabeleceu como regra geral o seguinte critério. Será considerada como característica de PCH o aproveitamento de hidrelétrico com potência superior a 1 megawatts e igual ou inferior a 30 megawatts. Destinada à produção independente, autoprodução ou produção independente e autônomo com área de reservatório inferior a 3 km². Essa norma também confere a possibilidade do enquadramento de PCH para usinas com área de reservatório maior que 3 km², porém não superior a 13. Respeitados os limites de potência e o regime de exploração, a usina terá status de PCH na hipótese de atendimento da inequação abaixo. Aí tem uma inequação. Em que pese essa condição não ser satisfeita, a resolução 653 ainda prevê outra situação em que haveria a possibilidade de enquadrar a usina Globo com PCH. A comprovação de que o dimensionamento do reservatório foi baseado em outros objetivos que não só geração de energia elétrica. Nesse caso, não há restrição quanto à área do reservatório. Assim importa observar que as disposições da 653 não resumem a promover o enquadramento de usina PCH apenas pela linha do core de 3 km² e de área de reservatório. Os paramétricos de potência e queda bruta do projeto de uma usina que interferem no dimensionamento do reservatório de qualquer aproveitamento hidrelétrico são considerados para fim de enquadramento, conforme se verifica o critério de atendimento da inequação apresentada neste voto. É a questão do uso múltiplo, sabidamente, um elemento importante na definição do tamanho de um reservatório de uma usina hidrelétrica. Também está devidamente contemplada na norma. Portanto, tem-se que a resolução 653 concilia flexibilidade na medida em que estabelece regramento para mais de um cenário e rigor técnico, pois não deixa de adotar um aspecto da área do reservatório para promover o enquadramento da usina. Por essa razão, essa norma emitida em 2013 e aplicada diversas vezes permanece cumprindo a sua profissionalidade, qual seja, definir requisitos técnicos para um determinado aproveitamento hidrelétrico seja considerado como característica de PCH. Diante do exposto, não merece ser acolhido o argumento da recorrente que o caso em tela deve ser tratamento específico e excepcional. As disposições da resolução 653 demonstram-se adequadas para tratar qualquer tipo de usina, seja ela um novo empreendimento de geração ou um aproveitamento explorado há mais de oito décadas, como é o caso da usina Lou. A analogia que a empresa trouxe em seu recurso refere-se a decisão de colegiado acerca de aplicação parcial da resolução 65 para tentar motivar a aplicação parcial da 653, que também não cabe prosperar em virtude de diferentes escopos de cada uma dessas normas. As disposições da resolução 165 apresentam um arcabouço regulatório voltado ao tratamento de casos de atraso e cronograma de implantação das usinas comprometidas, com os contrários e ambientes regulados. Por esse viés regulatório, a aplicação parcial dessa norma mostrou-se necessária para conferir um sinal regulatório adequado, em particular para incorporar a questão de diligência do empreendedor. O demais cabe ressaltar que as disposições dessa norma foram aprimoradas e atualmente está em vigor a resolução 595-2013. Já a resolução 653 não tem caráter regulatório no sentido estrito. Trata-se exclusivamente de estabelecer critérios técnicos para atribuir status e PCH a determinado aproveitamento interletico. Por essa razão, está sendo aplicada há mais de 10 anos e não vislumbre a necessidade de sua revisão. Dessa forma, superada a proposta de afastamento parcial da 653, resta avaliar se a Aratu, em seu recurso, trouxe elementos suficientes para comprovar o uso múltiplo do reservatório. Nesse aspecto, a recorrente alega que a área do reservatório da usina é utilizada para lazer, está relacionada a atividades acadêmicas e é explorada por condomínios residenciais, clubes e recriações e tem aspecto de preservação ambiental. No ponto, verifique-se uma simples relação de atores com os quais a empresa tem relação em virtude da atividade de gestão sócio-patrimonial da área do reservatório. A existência de parque municipal, centros acadêmicos, condomínios residenciais, clubes de recriações e reservas forestais da área do reservatório não tem o condomínio de por si só caracterizar-se que o dimensionamento do reservatório foi influenciado por esse aspecto. Como muito bem pontuado pela SGH, deve-se ser comprovado que o uso múltiplo constitui um fator determinante quando o dimensionamento da constituição do reservatório, de modo que o surgimento de outros casos para o reservatório após a sua constituição não é reconhecido no processo de comprovação do uso múltiplo do reservatório para fins de enquadramento da usina. Logo, as características do aproveitamento de hidrelétrico louco nos termos da resolução 653 não são de PCH. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho conforme no TANEC para conhecer do pedido de consideração interposto pela Aratu contra o despacho 3415, que indeferiu o pleito de enquadramento e aproveitamento hidrelétrico louco com pequena central hidrelétrica e arquivou o pedido de alteração do regime de exploração dessa usina para a produção independente de energia elétrica e no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O proclame que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Aratu, geração S.A., contra o despacho 3415, 2013, que indeferiu o pleito de enquadramento do aproveitamento hidrelétrico louco com pequena central hidrelétrica e arquivou o pedido de alteração do regime de exploração dessa usina para a produção independente de energia elétrica e no mérito negar de provimento. Próximo item.